Boa noite, boa noite, seguidores da página Terra MT Digital, vamos com informações em tempo real. Dois bandidos, dois bandidos acabam de ser mortos pela polícia, pela polícia. Bandidos que roubavam fazendas na região acabam de ser mortos pela polícia. A polícia estava monitorando esses bandidos que estavam em um hotel. Quando a polícia foi abordar os elementos, troca de tiros. Adivinha quem se deu mal? Bandidos, né? Mais uma vez, mais uma vez, a polícia sai na frente e dois bandidos acabam de ser mortos. Está ali o policial civil Gustavo, da Delegacia de Polícia Civil de Lucas do Rio Verde, dando apoio para o grupo de policiais da capital do estado de Mato Grosso, que estavam acompanhando essa ocorrência. Vai compartilhando, hein? É a transmissão em tempo real, dois bandidos acabam de ficar mortos aqui na região do Parque das Emas. Ali você vê que os bandidos tentavam correr da polícia, atiraram contra os policiais e acabaram batendo neste muro. Dentro da caminhonete estão os bandidos mortos. A polícia de Lucas do Rio Verde, apoio, é claro. Essa ocorrência, ela se deu através do GCO. É isso, né? G-C-C-O. G-G-C-O. Isso. Tá? Que é o Grupo de Combate ao Crime Organizado do Estado de Mato Grosso. Tá ali, ó. É a polícia, mais uma vez, saindo na frente. Tá ali os homens que fazem parte do grupo de combate ao crime organizado. E eles abriram fogo, rapaz. Eles abriram fogo contra o grupo de combate ao crime organizado do Estado de Mato Grosso, que estava em Lucas do Rio Verde, fazendo levantamentos. E meteram bala nos policiais. Automaticamente, os policiais tiveram que revidar a situação. E dois bandidos acabaram de ser mortos neste momento. Neste momento, você vai compartilhando a transmissão, porque nós vamos te trazendo essas informações em tempo real para você, aqui na página Terra MT Digital. Dentro da caminhonete, os bandidos estão mortos. A gente tem carregador portátil aí não, né? De iPhone. Ademil. É? Você vai pegar meu carro. Acabar minha bateria. Não, estou ao vivo. Então, neste momento, você que está chegando agora na página Terra MT Digital, deve estar perguntando, Joatã, o que está acontecendo aí? Grupo de combate ao crime organizado estava em Lucas do Rio Verde, fazendo levantamentos, certo? Levantamentos de roubos a venenos, provavelmente, na fazendas, aqui na região. Esses criminosos estavam em um hotel, tá? Quando o grupo de combate ao crime organizado foi fazer o cerco, foi fazer o cerco dos criminosos, adivinha? Abriram fogo contra os policiais. Neste momento, dois mortos. Dois mortos. Então, estamos aí registrando dois mortos que abriram fogo contra o grupo de combate ao crime organizado, que é o GGCO, né? É o GGCO do estado de Mato Grosso, em Lucas do Rio Verde, criminosos abrindo fogo contra os policiais, e eles acabaram se dando mal. Acabaram se dando mal. Qual é o nome dessa rua aqui? Rua Tangarás. Fato aconteceu na Rua Tangarás, e os criminosos que foram mortos estão dentro daquela caminhonete, que você vai vendo na imagem, e esta é a primeira informação, é o Terra MT Digital que te traz essa informação em tempo real. GGCO, ele faz parte da Polícia Civil, é um grupo da Polícia Civil especializada, que faz um excelente trabalho no estado de Mato Grosso, né? Então, o GCO, GCCO faz parte da Polícia Civil, é um grupo especializado, e eles estavam aí trabalhando aqui em Lucas do Rio Verde, quando esses criminosos abriram fogo contra esse grupo especializado da Polícia Civil. e dois bandidos, dois bandidos, dois CPFs cancelados neste momento, CPF cancelados, e a população aqui, é claro, aplaudindo e vibrando a ação da Polícia Civil, que revidou a altura. É o doutor Estringheta que está lá. É, né? Lembrando que quem está à frente, obrigado amigo, obrigado, obrigado, e lembrando que quem está à frente do grupo especializado do GGCO, é o doutor Flávio Estringheta. Um acordou, hein? Um dos bandidos acordaram. Está ali, Polícia Civil chegando, Vladimir Mesquita, mais policiais civis, dando apoio ao grupo especializado. Olha, está ali também, o delegado de Polícia Civil, doutor Daniel, que sempre está nesta ocorrência. Parabéns! Parabéns à Polícia Civil, né? Que, mais uma vez, entra num confronto com bandidos em Lucas do Rio Verde, e os bandidos acabam morrendo. Bandidos acabam morrendo. Um dos bandidos parece que está vivo ainda, a gente não sabe, né? Mas a informação, ela a todo momento é preliminar. Está ali o delegado neste momento, entrando nesta ocorrência local, pode ser considerado perigoso ainda, né? Vladimir Mesquita também acompanhando. Vou pegar lá. Está neste momento. Começa a correria, e você vai acompanhando em tempo real essa informação. Doutor Flávio Estringheta, à frente desse grupo especializado da nossa Polícia Civil. A gente vai ficando por aqui. Muita correria de polícia nesse momento, hein? Provavelmente mais bandidos estão pela região. A gente não vai acompanhar essa ocorrência pela nossa segurança. Vai acompanhando essa transmissão. é a primeira informação em tempo real. GCCO, Grupo de Combate ao Crime Organizado, moralizando o Estado de Mato Grosso. Parabéns, doutor Flávio Estringheta. Parabéns pela sua equipe. Parabéns pela Polícia Civil especializada no Estado de Mato Grosso. Vai acompanhando essa transmissão ao vivo, hein? É a primeira informação. Olha aí, você vai vendo toda essa informação. Mil e trezentas pessoas nos acompanhando neste desfecho. Mil e trezentas pessoas nos acompanhando neste desfecho. É inédito. É o Terra MT Digital que te traz essa informação em tempo real. Primeiro site de notícia que está te levando essa informação. Chegamos aqui no local. Doutor Daniel Santoneres, junto com a sua equipe, estava na sua casa. Quando ficou sabendo da ocorrência, veio rapidamente para o local. Que imagens que nós estamos registrando neste momento para você. Que imagens. Está ali o pessoal. Está ali uma região. O delegado vai pedindo para as pessoas afastarem, né? Região ainda que pode ser considerada perigosa. E aqui você vai vendo essa informação. Aqui nós vamos trazendo a informação, mesmo que seja de longe, mas é para te trazer a notícia. Grupo GCCO. Grupo de Combate ao Crime Organizado acaba de levar balas de criminosos e eles tiveram que revidar. Eles tiveram que revidar. E parece que bandidos ficaram mortos. Essa é a informação. O delegado vai pedindo para liberar o perímetro. E aí você vai acompanhando essa informação em tempo real. Onde provavelmente, segundo informações, bandidos acabam de ficar mortos e feridos. Mais à frente, existe viatura da polícia, hein? Mais à frente, existe viatura da polícia. A gente não sabe quantos bandidos estavam sendo monitorados neste momento. Nós não sabemos quantos bandidos estavam sendo monitorados. O que a gente sabe é que os bandidos acabaram revidando, revidando, atirando contra os policiais. Essas são as informações que nós estamos colhendo. E aí a gente vai te trazendo essa informação em tempo real para você. 1.500 pessoas vai vendo o desdobramento desta ação policial civil de Lucas do Rio Verde. Porque ali está o delegado, o doutor Daniel, está mais policiais. E aqui, dentro do carro, parece que existem já bandidos mortos. A gente não tem essa informação ainda real. Nós não temos essa informação real ainda. Mas daqui a pouquinho nós vamos te atualizando. O fato aconteceu na Rua dos Tangarás. A Mirna está falando que não está aparecendo o vídeo. Cadê o... Ademir? Ademir, entra no Terra. Vê se o vídeo está saindo tranquilo aí para mim, por gentileza. Aqui a gente vai te trazendo essas informações. Parece que os bandidos estariam em um hotel quando estavam sendo monitorados pelo grupo de combate ao crime organizado. E eles acabaram revidando a ação policial. O delegado está ali? Pessoal, não aproxima para vocês não estragarem os nossos vestígios, por favor. Sim. Tá bom? Beleza? Depois a gente troca uma ideia para vocês, na boa. Tranquilo, doutor. A gente compreende. Tranquilo. Olha lá, um já está lá fora. Olha lá, um dos bandidos está lá no chão. Está vendo? Um dos bandidos no chão. Um dos bandidos que trocou tiros com a polícia está lá no chão. Pikachu, se você estiver acompanhando, pega a moto e vem para cá, meu querido. Mais daqui a pouquinho. Ferido, a gente já chamou a ambulância, tá? Eu mesmo liguei até para o Alex. E atualizar para que venha mais rápido. Tá bom? Só para vocês. Não, para demorar. Pode demorar. Agora já. A gente não vai negligenciar com ninguém. Está bom? Esse aí não tem que ir para essa, não. É. Vale ressaltar que parece que tem bandidos feridos. Delegado disse que já ligou. Parece. Já vê a casa. E se o cara estivesse dentro, ela tinha morrido. Vai lá filmar lá dentro para você ver como ele está. É a casa da senhora? É do meu sobrinho. A senhora me permite entrar? Permito. Vamos aqui. Vamos pegar o outro ângulo e mostrar para você que por pouco esses criminosos... Não mata um rapaz que estava dentro do quarto, né? Não, não está dentro. Não, né? Não. Se estivesse, tinha morrido. O rapaz, se estivesse dentro do quarto, provavelmente tinha morrido. Vamos ver aqui o outro ângulo. Olha como que ficou. Olha aqui. Você vai pegar a camioneta ali, ó. Olha como que ficou. Olha aí. Olha essa imagem. É a primeira imagem. Pikachu, se você estiver, vem para cá, perto da Olímpicas. Já imaginou se este senhor que mora nesta casa estivesse dormindo aqui? Provavelmente seria uma vítima desses criminosos, né? Que abriram fogo contra a polícia e eles nesta caminhonete que você vê na imagem acabaram batendo neste quarto e rachadura. Provavelmente boa parte desta casa, nessa região aqui, que a gente está vendo na imagem, já está comprometida. Muito obrigado, tá? Por ceder esse espaço. As pessoas bastante assustadas aqui, né? Se o proprietário desta casa estivesse dormindo ali, provavelmente não estaria aqui vivo. Obrigado, viu? Está aí o rapaz que permitiu a gente trazer a informação para você. Tudo bem, pessoal. O Fred vai dar uma parcial. Ele é delegado do GCCO. Delegado. Primeiramente, parabéns pela sua participação. Nós estamos com 2.600 pessoas acompanhando. Quero parabenizar o senhor. Quero parabenizar o doutor Flávio Stringheta, que trabalhou em Lucas do Rio Verde. População neste momento aqui, acompanhando o serviço de vocês. E foram aplaudidos. Porque a gente sabe que vocês representam o Estado. Realmente o que está acontecendo aqui. Boa tarde. Boa noite, doutor. Uma ação do GCCO, a gente estava acompanhando uma quadrilha já de roubo de veneno. Já tinha um tempo que a gente estava fazendo acompanhamento. Vamos fazer a abordagem que no momento que eles descarregavam parte de uma carga que havia sido roubada. E os criminosos alvejaram contra nossas equipes. Um policial nosso foi alvejado, está inclusive recebendo atendimento médico nesse momento. E houve o confronto, agora nós vamos preservar o local aqui para que sejam feitos trabalhos periciais. Para a gente dar continuidade nas investigações. Obrigado pela sua participação. Doutor Daniel, é importante o senhor participar aqui também da nossa transmissão. 2.800 pessoas. Primeiramente, delegado, parabéns pelo trabalho. A gente sabe que toda a vinda desse grupo para cá, a gente sabe que o senhor requisita. E mostra, mais uma vez, que não adianta. O Estado é mais forte. Se bandido reagir, vai ter o troco também. E essa é a prova que a polícia sempre está trabalhando em benefício da sociedade. Boa noite, doutor Daniel. Boa noite, Jotan. Desde o dia inteiro eles estão aí na cidade. A gente está dando um apoio secundário. É uma ação do GCCO. E eles entraram em contato com a gente pedindo apoio. Porque chegou ao extremo de dois suspeitos, pelo que eu notei ali, baleados e um dos policiais. É a ocorrência que a gente não quer, principalmente porque um policial foi baleado. Mas a gente vai torcer para que não aconteça nada com o policial. E no mais, eu vim, já vou tomar as medidas de praxe. Já pedimos socorro. Entrei até em contato com o Alex, o capitão Alex, na verdade, para dizer para ele da gravidade. Ele me afirmou que o socorro já está vindo. E é parcial, mas para a noite ou amanhã cedo a gente passa todo o panorama da ocorrência. Ok. Obrigado pela sua participação, delegado. Falei com o doutor. E aí você vai acompanhando essa transmissão. 2.500 pessoas estão nos acompanhando neste momento ao vivo. Nós não temos essas informações, nós não temos as informações se há mortos dos bandidos. Mas informações é que o bandido está morto. Essa é a informação. E um dos bandidos aí está ainda vivo. Então, o resumo é que três pessoas ficaram baleadas, sendo dois bandidos e um policial da Polícia Civil, do Grupo de Combate ao Crime Organizado, também ficou ferido nesta troca de tiros. Essas são as informações que nós estamos colhendo neste momento. A população aqui acompanhando o desfecho desta história. E nós vamos, é claro, tentando manter o mais longe possível para não atrapalhar aí o trabalho da Polícia Civil. O nosso trabalho é levar informação, mas em nenhum momento nós queremos atrapalhar o trabalho da Polícia Civil. Agora, a gente sabe também que às vezes o socorro está demorando pela questão de nosso município ter apenas uma viatura. Não é omissão por parte da Polícia, vale ressaltar isso aí para dizer já para os direitos humanos. Em nenhum momento a gente percebe que a Polícia Civil está sendo omissa. Já foi ligada para o Corpo de Bombeiros e a gente sabe que o Corpo de Bombeiros também tem as suas dificuldades com as faltas de viaturas no nosso município e também a falta de efetivo. Então, o Corpo de Bombeiros já foi chamado. Neste momento, 2.500 pessoas estão nos acompanhando. Nossa equipe de reportagem foi a primeira a estar no local, foi a primeira a te levar informação. Isso faz jus ao Terra MT Digital. Compartilha essa transmissão, compartilha essa transmissão, acompanhando de João Pessoa em Paraíba, está nos acompanhando neste momento a Ana. E aqui a gente vai te trazendo essas informações logo mais à frente. Existem ali viaturas, a gente não sabe realmente o que está acontecendo, né? Ali é o fundo do hotel, pelo que dá de entender. É o fundo do hotel aonde esses criminosos estariam hospedados. Vamos chegando mais para lá, mas com muita cautela, 2.090 pessoas. Estamos chegando quase a 3.000. Chegamos a 3.000 pessoas agora neste momento que estão nos acompanhando. 3.000 pessoas estão nos acompanhando, vai compartilhando esta transmissão. É a informação em tempo real, né? E aí você vai vendo, lá é o fundo do hotel aonde os bandidos estavam, né? Aonde os bandidos estavam. E quando o grupo de combate ao crime organizado chegou aqui, chegou aqui para abordar, os criminosos atiraram contra os policiais. E um dos policiais ficou ferido, né? Situação revidada. Bandidos baleados também. Informações preliminar que existe bandido morto. Mas a gente não pode afirmar neste momento. Hélio está em Campo Novo dos Parecís, nos assistindo neste momento. Hélio está em Campo Novo dos Parecís, 3.400 pessoas nos acompanhando. Socorro está demorando, deixa demorar mais um pouquinho e espero que o policial já tenha sido socorrido. Não é eu que estou falando não, tá? É as pessoas que estão participando com a gente. Polícia Militar também. Chega ali também Tenente Luiz Afrânio da Polícia Militar. Chega ali também Sargento Araújo. E agora ali chega o Corpo de Bombeiros. Agora chega o Corpo de Bombeiros. 3.600 pessoas. Rosário West nos acompanhando. E agora chega o Corpo de Bombeiros neste momento. Qual bairro? A Suzy está perguntando. Bairro Parque das Emas. Rua Tangarás. É o local onde o fato está acontecendo. 3.700 pessoas. Vamos chegar a 4.000 pessoas ao vivo, hein? Vamos chegar a 4.000 pessoas ao vivo. Vai transmitindo, mostrando a informação para você em tempo real. Vai vendo aí agora o momento do socorro. Vai vendo o momento do socorro. Corpo de Bombeiros vai fazer o socorro. Reforço policial em Lucas do Rio Verde. Soldado Cardoso do GAP também nesse apoio. Ali você vê o investigador Magno também. Na verdade, as forças de segurança todas empenhadas nesta ocorrência. Parece que tem um dos bandidos vivo, hein? Procede que um dos bandidos provavelmente está vivo. Vamos saber agora. Vamos saber agora. E ali você vai vendo. 3.900 pessoas nos acompanhando neste momento ao vivo. É a informação de Lucas do Rio Verde para Mato Grosso. É a informação de Lucas do Rio Verde para todo o Brasil. Nossa página com mais de 70 mil seguidores. 4.000 pessoas. Neste momento, batemos o recorde em transmissão ao vivo. São 4.000 pessoas que estão nos acompanhando neste momento. Record. Record. José Filho está dizendo. Joatã, acabei de chegar aqui. Qual foi o ocorrido? Segundo informações que nós colhemos, existia grupos de criminosos que estavam em um hotel e o grupo de combate ao crime organizado estava em Lucas do Rio Verde. Segundo informações, esses bandidos estariam em um hotel, certo? E eles estavam sendo monitorados, eles estavam sendo monitorados pelo esse grupo de combate ao crime organizado. E eles abriram fogo contra os policiais civis. Um dos policiais ficaram feridos, certo? Um dos policiais ficaram feridos. E dois policiais, um policial ficou ferido e bandidos ficaram feridos. A primeira informação que nós colhemos é que existem bandidos mortos dentro da caminhonete. E um bandido está com vida ainda. E neste momento, este bandido vai ser socorrido, vai ser socorrido pelo corpo de bombeiros de Lucas do Rio Verde. Essa é a informação, está por estar de olho na transmissão. 4.400 pessoas nos acompanhando. Número recorde na nossa audiência. Nova York também está nos acompanhando. Nessa troca de tiros entre bandidos e o grupo de combate ao crime organizado. Cleonice Nova Monte Verde está nos acompanhando. Morei em Nova Monte Verde. Se a morte no Paraná também nos acompanhando ao vivo neste momento. O ruim desta profissão dos bombeiros é dos socorristas. E que tem que atender o que está em estado mais risco em primeiro lugar. 4.400 pessoas. Acreditamos que nós vamos chegar com essa transmissão a 5.000 pessoas. Acreditamos que chegaremos a 5.000 pessoas. Essa ocorrência mobilizou todas as forças de segurança de Lucas do Rio Verde. Daqui a pouco nós vamos ver o momento que um dos bandidos vai ser socorrido. Já falamos com o delegado do GCO. Já falamos com o delegado do GCO. E nós estamos na expectativa de mostrar o momento que o bandido vai ser socorrido pelo corpo de bombeiros. Esse é o momento que nós vamos registrar. Daqui a pouco eu vou mostrar como ficou a situação da casa desse cidadão de bem que ficou totalmente destruído. Se esse cidadão estivesse no quarto, provavelmente era uma vítima que iria morrer. Está ali Polícia Militar, Polícia Civil e todos participando. Faça a voa aqui um pouquinho, Tenente Afrani. Tenente Afrani, quando a Polícia Militar soube desta ocorrência, rapidamente veio para cá também dar apoio à co-irmã Polícia Civil. Boa noite, Tenente. Boa noite, é isso mesmo. A gente está sempre trabalhando junto, como você sabe aqui em Lucas de Rio Verde. A gente recebeu a ligação 90 com vários, uma denúncia com vários espalhados em fogo. A gente chegou aqui e a gente contou que era a Polícia Civil aí no grupo de combate que foi organizado que estava agindo. Ok. E a Polícia agora reforça o policiamento nas ruas da cidade, né, Tenente? Exato. A gente vai reforçar aí. E a gente trabalhando sempre junto, né? Aí tem o grupo de combate que foi organizado, tem a Polícia Civil, daqui de Lucas, a Polícia Militar. A gente vai trabalhar para sempre coibir isso. Obrigado pela sua participação. Falei também com o Tenente Luiz Afrani, que também participa desta ocorrência. Neste momento, neste momento, neste momento, um dos bandidos está sendo socorrido. Está ali, ó. Um dos bandidos sendo socorrido neste momento pelo Corpo de Bombeiros. Neste momento, um dos bandidos sendo colocado dentro da viatura do Corpo de Bombeiros. Provavelmente, óbito do outro bandido. Menos um para incomodar. Como que é? Menos um para incomodar. A população não aguenta mais? Não. Somos reféns desses vagabundos aí. Tem que levar os pés e as mãos desses cidadãos de beira aí, ó. Qual a avaliação que o senhor faz da nossa polícia hoje, nesse combate aos criminosos? Polícia 10. Polícia dessa aqui não existe. Polícia dessa aí, ó. Tá aí, ó. População bastante emocionada. A população é louvando, né? E agradecendo a ação policial. É isso que as nossas polícias precisam. É isso que a nossa polícia precisa. O apoio, o apoio da população. Porque a gente trabalha tanto Sai neste momento aí Sai neste momento A viatura de resgate Sai neste momento A viatura de resgate Cuidado, cuidado, cuidado 4.700 pessoas nos acompanhando 4.700 pessoas nos acompanhando Vamos chegar na casa De 5.000 pessoas Nos acompanhando Nessa informação em tempo real Então provavelmente Deixa eu vir para cá E ali você vai vendo o estojo Está cheio de estojo aqui no chão Por favor, aguarda do lado de lá Aguarda lá para trás Para frente do caminhão Então pessoal, todo mundo para trás aí Por favor, está cheio de estojo De arma no chão A gente até entende a colocação do delegado Porque existe muito material Que a perícia vai precisar periciar Então existe estojo de arma de fogo Que a perícia precisa avaliar Cadê o policial ferido? Estão perguntando O policial ferido já foi socorrido Já foi socorrido, né? Está em um policial ferido Do grupo de combate ao crime organizado E aí você vai acompanhando E aí você vai acompanhando essa transmissão Você que está chegando agora Muito obrigado pela sua informação E nós estamos trazendo essas informações para você E estamos chegando quase a 5.000 pessoas 4.700 pessoas Vai se informando do que está acontecendo em Lucas do Rio Verde Neste momento Pela transmissão do Terra MT Digital Aqui você não precisa esperar amanhã para ver na televisão Você já viu hoje Essas informações em tempo real Essa é a informação E segundo informações Você que está chegando aqui agora O grupo de combate ao crime organizado GCCO Estava já monitorando Alguns criminosos Que estariam em um hotel E quando eles foram fazer abordagem Desses criminosos Aqui na rua Tangarás No Parque das Emas Houve uma troca de tiros Um policial ficou ferido E provavelmente Um dos bandidos Essa é a informação Que está Dois Então havia três pessoas dentro da caminhonete Então a informação é que tem Teriam três Parece que tem Tinham três bandidos dentro da caminhonete Sendo dois mortos E um foi socorrido Um dos mortos Está bem próximo ao muro Já o segundo morto Né Está dentro da caminhonete Então Ficam aí É Duas pessoas feridas Sendo um policial Sendo um policial que estava no exercício Da sua profissão Um bandido ferido Que estava cometendo crimes Em roubos de fazendas Essa é a informação para eliminar E dois bandidos mortos E dois bandidos mortos Esse é o saldo E o resumo Lucas fala 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 Joatã Parabéns pelo trabalho Meu amigo Forte abraço Obrigado Lucas Forte abraço para você Está ali Nós mostramos Como que ficou o interior Dentro daquela casa Interior Dentro da Destruída Né Se houvesse Alguém dentro da casa Provavelmente Provavelmente Estaria Morta neste momento Né Foram mais de 30 tiros Mais de 30 disparos De arma de fogo Aqui na região E isso assustou As pessoas Né Ninguém sabia Exatamente O que estava acontecendo Esse carro aí Provavelmente Também Estava com bandido Existe a possibilidade Que existem mais bandidos Que conseguiram Fugir Do cerco policial Mas a gente Só vai ter Essa informação Amanhã Provavelmente Em uma coletiva Que a delegacia De Lucas do Rio Verde Junto Com o grupo De combate Ao crime Organizado Deve Fazer Com a imprensa Local Né E lá você vê Um dos mortos Lá você vê Um dos mortos Bem próximo A caminhonete E provavelmente E provavelmente Outro morto Dentro da caminhonete E o terceiro Acabou sendo socorrido Ainda com vida E ali você vai vendo A força policial Do grupo De combate Ao crime organizado Esse Essa instituição Ela é Ela é Ela é levada Pelo delegado De polícia Doutor Flávio Estengreta Que trabalhou Por incrível Que pareça Em Lucas do Rio Verde O Paulo Está dizendo Ouvir Mais de 30 tiros Vamos ali Atualizar Mais a informação Vamos ali Atualizar Mais a informação Parece que o policial Que foi baleado Está bem Já atualizando A informação Graças a Deus Sonora Com o delegado Federico Mourta Delegado Fala pra nós Então Uma situação Aqui Onde duas pessoas Aí Foram baleadas Um policial E o outro O outro Cara foi morto Como que se deu Essa situação Aqui Pra vocês chegarem Nessa ocorrência Uma investigação Da GCCO Nós já estávamos Acompanhando Essa quadrilha Em busca deles Há algum tempo Eles estavam realizando Vários roubos De defensivos Em fazendas Da região Como vocês têm Acompanhado Pela imprensa A gente estava fazendo Acompanhamento Conseguimos identificar O local Onde eles estavam Com uma carga Aqui estavam fazendo Acompanhamento Ao longo do dia E em dado momento Agora há pouco Eles foram fazer O transbordo Da carga Do caminhão Pra duas caminhonetes E a gente aguardou O momento certo Fizemos a abordagem Pelo menos Cinco indivíduos Fazendo o transbordo Do material No momento da abordagem A equipe desembarcou Informamos A ação policial Demos Voz de parada A eles Foramos alvejados Um dos nossos policiais Infelizmente Foi alvejado Mas em segunda informação Que recebemos Agora há pouco Está bem Está medicado Aparentemente Está fora de perigo Dois indivíduos Conseguiram entrar No veículo Efetuando disparos Jogaram a viatura Jogaram contra A equipe Que vinha de frente Efetuaram disparos Contra as equipes As equipes Revidaram os disparos Parece que o motorista Foi atingido Como vocês podem ver Ele perdeu o controle Do veículo Foi pra cima da casa Desceram da casa Ainda atirando Um dos indivíduos Que foi baiado Que veio a óbito Continuou atirando Contra os policiais Que aqui estavam Foi feito A ação de revide E Ele acabou vindo a óbito O segundo indivíduo Ainda estava com vida Foi só acionado o socorro De imediato O pessoal veio aqui Efetuou o socorro Ele foi levado Para atendimento médico Pelo menos Três indivíduos Conseguiram fugir Na região de mata Os policiais Colegas da Polícia Civil De Lucas do Rio Verde E da Polícia Militar Estão tentando ajudar Na localização deles Bem como outras armas Que a gente sabe Que eles estavam portando Possivelmente estão De posse delas Pela cidade Nesse momento Conseguimos apreender Uma grande carga de defensivo Tem um caminhão Que está apreendido ali Com carga de defensivo Até o teto Com bastante defensivo Que eles estavam Acumulando Para fazer o transporte Para os revendedores Receptadores A gente ainda vai continuar A investigação E agora nós vamos Dar continuidade Vamos finalizar a situação Flagrancial Vai ser feita a questão Do local de crime Aqui A referência Ao confronto que houve Vai ser feito O flagrante Do indivíduo Que está abaleado Assim que ele for medicado Ele será feito O auto de prisão E flagrante dele E as investigações Seguirão Na identificação Dos outros envolvidos Obrigado Então dá para resumir A gente Que trabalha Com a informação Em tempo real 4.200 pessoas Nos acompanhando A gente Noticiou Que provavelmente Já haveria Dois mortos Mas um morto E um ferido É isso aí Sim E quando chegaram Bastante rápido No momento aqui Havia duas pessoas Baleadas Três né Porque um policial Também Nós acionamos o socorro O pessoal chegou E efetou Os primeiros atendimentos Conforme determina E foram Foram levados Ainda com vida Para o hospital E agora está recebendo Os atendimentos médicos Então a quadrilha Era composta por cinco pessoas Tem bastante Tem vários outros envolvidos Que estão sendo investigados E posteriormente Serão presos Pela equipe da GCCO Obrigado pela participação Falamos então com o delegado Doutor Daniel Só para a gente reforçar Mais um cuidado Com a população Provavelmente Como disse o delegado Ali existem Mais alguns bandidos Que estão aí Sendo procurados Nós estamos com Quatro mil pessoas E é importante Essa transmissão Qual é o recado Que a polícia dá Para a população Que está transitando De carro Nesta região Mais uma vez Boa noite doutor Nós temos Um apoio da PM Também aqui no entorno Para tentar Pegar esses suspeitos Então o conselho Que eu dou Não deem carona Para uma pessoa estranha Porque possivelmente Eles vão pedir carona E a qualquer movimentação Suspeita Entra em contato Com o 9-0 Até porque Eles estão dando apoio Eles estão aí na cidade Vendo se encontram Mais pessoas E é até salutar Se alguém encontrar Alguém aí Suspeito Ver passando Perto da sua casa Liga imediatamente O 9-0 Para a gente tentar Fechar o cerco Os demais suspeitos Obrigado pela sua participação Então vamos finalizar Nossa transmissão também Pikachu Mais uma vez Polícia Ganha de 10 a 0 10 a 0 Trabalhou bastante Muito bom Então tá aí O resumo Correndo para cá Eu me perdi na cidade Tive que voltar Você lá assistindo A transmissão E na adrenalina Fiquei com medo Pessoal Vamos lá Então a gente resumindo Ao todo ficaram Três pessoas baleadas Um criminoso Um policial Ficou baleado Mas passa bem E um morto A gente a todo momento Falava de dois mortos Enfim Mas atualizamos Com o delegado Que está à frente Do grupo de combate Ao crime organizado No Mato Grosso E fomos atualizados Ficou um bandido morto E mais três Devem ser localizados Provavelmente daqui a pouco E a polícia Encontra também Vários defensivos Agrícolas Agrícolas Que acaba de ser Apreendido Eu sou o Joatã de Souza Te trazendo essa informação Mais uma vez Entramos Com um recorde De 4.500 pessoas Estivemos na hora do fato Te levamos essas informações Para você A qualquer momento Nós voltamos Com mais informações Tchau Obrigado.